Salve Família Castelo aqui com mais um vídeo E dessa vez pessoal, o vídeo é informativo aí pra eu passar as instruções da vocês De como participar do sorteio aí, da meta aí que eu acabei de bater aí no canal, beleza? Que foi 20k Então pessoal, é o seguinte, tem esse site aqui, ele realiza sorteio pelos vídeos do Youtube Então é bem fácil de participar pessoal, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão assistir meus vídeos, compartilhar, deixar like E principalmente comentar pessoal Quem assiste todos os vídeos aí e faz esses 3 procedimentos Tem mais chance de ganhar O sorteio vai ser realizado dia 10 de março Então pessoal, é o seguinte, eu vou escolher um vídeo aleatório Vai ser assim, no dia do sorteio vai ser um vídeo aleatório Vamos escolher aqui um vídeo de Arma 3, vida do crime Eu venho aqui, copio o link e colo aqui no site Daí eu vou mandar verificar o vídeo Verificando o vídeo aqui pessoal, eu aperto esse botão aqui e aí começa a fazer o sorteio Lembrando que o sorteio ele é random, beleza galera? Então no caso, se o sorteio fosse hoje, olha quem ia ser o ganhador galera O Will Gamer, entendeu? Então só fazer esse procedimento aí, assistir os vídeos do canal aí Deixar o like, compartilhar e comentar E ser inscrito no canal, tem mais chance de ganhar, beleza pessoal? Então o vídeo vai ficando por aqui, o sorteio é dia 10 de março E o sorteio vai ser ao vivo com webcam Quem não conhece o meu personagem que eu uso no canal aí Vai ter privilégio de ver O sorteio vai ser ao vivo, beleza pessoal? Então quem é novo no canal aí Já aproveita, já se inscreve no canal Assiste os vídeos aí Deixa o like, comenta E compartilha, beleza galera? E só pra lembrar, o sorteio aí vai ser do jogo GTA V original pra PC E quem não tem uma conta na Steam Pessoal, trate de fazer uma conta aí Porque o sorteio vai ser dia 10, hein? Corre aí mano Tamo junto Boa sorte a todos Valeu É nós que voa Respeita a nossa história